Fala galera do canal, tudo bom? O Santos já iniciou a preparação para as quartas de final do Campeonato Paulista. No próximo domingo 17, o time comandado por Fábio Carilli recebe a portuguesa Ana Vila Belmiro. Peixe X Lusa começa às 20h15, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo e exclusiva do canal por assinatura TNT. A tendência é de casa cheia para o confronto único, por vaga na semifinal do estadual. Para a lista do mata-mata, o alvinegro praiano enviou para a Federação Paulista de Futebol, FPF, os registros do goleiro Gabriel Brazão e do lateral-direito Rodrigo Ferreira. Também serão inscritos alguns bons destaques do Sub-20, como o meia-miguelito e o centroavante Enzo Monteiro, ambos jogadores da seleção principal da Bolívia. E por falar em Meninos da Vila, um eterno jogador que nasceu nas categorias de base do Peixe está mantendo a forma no CT. Trata-se do centroavante Júnior Moraes. Aos 36 anos, Moraes está sem clube após saída conturbada do Corinthians em 2023. Ele só disputou 21 partidas pelo rival e marcou apenas um gol nessa trajetória, que terminou em rescisão. Em entrevista ao Globo Esporte, o centroavante diz que sofreu com problemas psicológicos. Após ser afastado, Moraes foi à justiça cobrar 3,8 milhões de reais do Corinthians. O acordo posterior com o clube tem sido cumprido. Mas e sua estadia no CT Rei Pelé? Muitos torcedores e até setoristas do Peixe especularam que o Menino da Vila poderia retornar. Ele é lembrado até hoje pelo gol do título paulista de 2007 na final contra o São Caetano, no Morumbis. Na década passada, o atacante deixou sua marca na Ucrânia, mais precisamente no Shakhtar Donetsk, onde foi bicampeão local e artilheiro no leste europeu. A boa fase no país fez a Federação Ucraniana incentivar sua naturalização, que acabou acontecendo. O Bolavip Brasil apurou com fontes ligadas à direção que o presidente Marcelo Teixeira ofereceu o CT a Júnior Moraes para manter a forma física enquanto busca um novo clube. Só que não há chance do próximo destino ser o Peixe. O nome do atacante sequer chegou a Carilli, que conta com Júlio Furche e Alfredo Morelos para a posição. De fato, o coordenador de futebol busca um novo pivô para a disputa da Série B. Nomes como G da Ponte Preta e Guilherme Della Torre e do Mirassol estão na Mira dos Santos. Por terem disputado o campeonato paulista, ambos podem chegar na janela doméstica, que vai de 1 a 19 de abril. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o like e inscreva-se no canal.